Se você vai prestar o Enem em janeiro, é hora de pedir ajuda pra alguém que pode te mostrar um jeito mais estratégico e mais rápido de fazer redações de 900 pontos pra cima. Mesmo que hoje você tire notas muito menores. Que menos de 60 dias. Ainda dá tempo, mas pra isso você precisa estudar com o método certo. Transcrição e Legendas Pedro Negri